Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a missão é esse que tá no título Basicamente você vai cair aqui nesta casa aqui da Praça da Bigorna São essa missão 16, 18, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 9, 7, 15, 18, 14, 1, beleza? Basicamente essa missão que vocês vão completar Nesse local aqui do mapa você vai chegar, você vai quebrar essa paradinha aqui E depois de você quebrar você vai descer aqui até você achar essa parte aqui, beleza? Achando essa parte aqui você vai interagir e interagindo você vai completar esse desafio tranquilamente, beleza? Bem simples e bem fácil Lembrando que eu tô trazendo todos esses desafios aqui no canal, beleza? Lembrando, eu tô trazendo tudo, não só esses como todos do Fortnite Hoje é um dia bem cansativo, hoje eu vou postar uns 40 vídeos aqui no canal Eu não tô brincando, eu tô realmente falando sério, acho que eu fico até de madrugada trazendo vídeo Então passei no canal, beleza? Usa o código GabrielGF que isso é muito desgastante, tá? E meu jogo acabou de crachar Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, beleza? Meu vídeo é do GabrielGF2 Fique com Deus, até o próximo vídeo Meu jogo tá crachando muito Se o seu jogo estiver crachando, comenta aí, valeu!